Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui começando outro videozão pra vocês Família, hoje, vai fazer um videozão aí mano, recorde no Youtube 20 minutos tirando de giro com a Start 160 Velho, será que aguenta mano? Pra quem acompanha o canal, tá ligado que nós já fizemos o vídeo passando de 10 minutos mano Tirando de giro direto com essa Start mano A minha Start mano, a mais brava E agora, nós vamos ver se ela aguenta passar dos 20 minutos mano, tirando de giro direto Mano, 20 minutos é tempo, tempo demais família, tempo demais mesmo Nisso a moto pode quebrar, pode ir presa Hoje eu nem vou fazer esse video aqui em casa mano, porque da outra vez nós fizemos aqui Tipo, o vizinho reclamou e tudo mano, pode ser que chame a polícia Pode ser que nós vai preso por perturbação de sossego, entendeu? Então nós vai pro meio do mato pra fazer esse video aí pra vocês E pra prevenir mano, eu já chamei até um amigo meu, o Maico, pra descer lá comigo Porque se a moto quebrar, ele guinchar nós, entendeu? Porque se eu for sozinho, a moto quebra mano Lá como é difícil do telefone pegar a rede, eu fico no prego né mano Então já deixa o likezão aqui no início do video Se inscreva no canal quem não for inscrito E ativa o sino pra não perder nenhuma, mas nenhuma notificação E assista aí o video mano, pra você ver se a Startinha vai aguentar essas tiradas de giro mano Pronto rapaziada, Startinha tá na pista Tamo aqui com o relógio, vai marcar 20 minutos aí, entendeu? O relógio mano, é pra nós ter um controle Porque senão a gente vai ficar aqui mano Sem saber qual tempo que nós tá tirando de giro, entendeu? E no video vai passar aqui o cronômetro Pra vocês ver aí quantos minutos que a Startinha vai aguentar mano 20 minutos tirando de giro direto, você acha que aguenta? Acho que aguenta 30 Mano, 20 minutos é muita coisa família Start é forte, eu acho que aguenta Mas também tem um medo, entendeu? Ó o Maicon aí, tá chegando E aí? E aí? 20 minutos tirando de giro, será que a Start aguenta? A minha não aguenta não A sua já é preparada né? É, a minha não aguenta 20 minutos não É, a minha acho que é original mano, acho que aguenta mano Mas também tem um medo E pra completar esses 20 minutos também, família, o que que nós trouxe mano? Uma chuchinha de amarra com cabelo de mulher, entendeu? Na hora que estiver perto de 20 minutos mano, tipo uns 15 minutos assim Mas vai acelerar tudo aqui, tá ligado? E colocar uma chuchinha aqui ó Prendendo, tá ligado? Porque tem um medo do motor quebrar e a gente tá perto, tá ligado? Começar primeiro com meu sobrinho aqui ó Mano, colocar você primeiro porque no começo não tem perigo da moto quebrar, saca? Então você vai ser o iniciante de tudo aí Pode ligar Pro Krime Então você vai ser o inícioroz Pro Prível Pro Brilho Pro Brad Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.